Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket Detail mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Vila One Piece e Guerra MCPS E estamos em mais um episódio, e bom, se você gostou dessa série, já deixa o seu like aqui, se é emotivo, eu tô fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 horas da tarde e 6 horas da noite Pra você não perder nenhum dos vídeos, e galera, mais um vídeo só se é aparecendo aí embaixo, então você segue lá pra dar aquela força E eu peço pra vocês assistirem todos os vídeos do canal, galera, porque um vídeo é melhor do que o outro, de minigame, Minecraft Mass E não apenas o Vila e o Guerra, demorou? E bom, rapaziada, mano, o Inê tá aqui na minha frente, véi E aí, Inê? Você tava vendo a obra de arte? Não, cara, eu tava... Moleque, eu consegui, mano Enfim, deixa eu ver Não, não, se eu te mostrar, você vai morrer Ah, gaiola? É, eu consegui Cara Mesclar os dois poderes, fazer o da fruta com o da gaiola Nossa, isso XP? Bom, eu tenho aqui bastante XP Você tem bastante XP? Uhum, tenho bastante É porque eu tenho muito também, véi Você tem muito? Cara, se... Eu tenho, tipo, muito XP Olha esse bolo Tem muita comida, muita coisa Eu preciso de pão Ah, pode pegar, cara, fica à vontade aí Você tem cartaz também? Ah, bom, já nem preciso mais, mano Tô com Maestria 505 Nossa, muito Então você despertou sua fruta Despertei Consegui despertar Finalmente despertei o poder da Ito, mano Agora eu tenho a gaiola Finalmente Sabe o que eu vou tentar fazer? Ah O melhor estilo de luta dessa... Não, dessa... Qual? É o mink com elétrico Ah, não, não faz, não Por quê? É ruim É ruim mesmo? Eu já tive, é ruim Nossa Tipo, no prático, todo mundo fala que ele é muito bom, tá ligado? Tipo, no papel ele é muito bom Mas no, tipo, batalhando com ele não é muito bom não Você prefere o dragon, então? É... Ô, ô, calma aí, calma aí Eu quero te mostrar Nossa, eu quero muito te mostrar isso Porque é muito massa Tá, mano, fica muito longe Tá bom, tá bom Eu vou spawnar tudo de cartaz, tá ligado? Aham E vou te mostrar como eu consigo fazer pra farmar todos os cartazes Tá, será que... Não sei, mano Nem hackei da observação Não Alguma coisa séria Nada, nada tanca Nada tanca Nossa, beleza Não tem como tancar Tá, vou ficar muito longe então Calma, vou até subir na árvore Fica muito longe Beleza Nossa, você... Mano, você vai ver quanto... Mano, eu acho que a gente vai travar o servidor Será? Ou o mine também Eu acho que sim Eu espero que não Mano, eu acho que sim, véi Vai ser bem sério com você Não, vai dar bom Confio, né? Não, dar bom vai dar, óbvio Dar bom vai dar Dar bom vai dar Mas, tipo, eu acho que vai crachar do tanto de item que vai dropar E, tipo, é impossível de quem tá dentro da room conseguir escapar Sabe por quê? Por quê? Porque eu ergo o cara até ele chegar no pé da gaiola No topo da gaiola Nossa Não tem escapatória Tipo, não tem escapatória Não existe escapatória É, ele encosta e já era É, ele encosta e morre Beleza Literalmente, ele encostou Encostou e morreu, tá ligado? Aham Mano, eu queria trocar todos os meus bagulhos em cartaz Só que vai demorar muito Então, acho que eu vou fazer sim Fazer trocando todos Mas você tá com quantos cartaz aí? Nossa, eu posso ter quantos eu quiser, véi Aí dá bem, né? É, não Eu tô rico pra caramba Eu tenho muito... Muito dinheiro, véi Tá Vamos aí Aí, eu vou spawnar só mais uns... Uns quatro cartaz aqui, eu acho Tá ótimo Oxi Você quer os looting? Precisa? Ah, cara Se você quiser, tipo, vai ajudar Mas pode ficar pra você Ou mesmo guardar até poricão, né? Mano, então, assim Quando... Se você quiser... É, se você quiser guardar também poricão Quando eu fechar a gaiola, tu vem rápido Beleza É que eu tô mais estria 300 já É É, mas pra você desbloquear a sua fruta inteira É Então, tem que ser level muito Você já conseguiu o Gear Second, então, né? É, praticamente isso Massa, né? É, da hora Pronto Preparado, amigo? Pra ver a obra de arte? Tô vendo daqui de longe Mano Você vai... Você vai pirar nisso aqui, véi Beleza Tá muito longe, né? Olha aqui de onde eu tô Abri É, tô longe, não chega Abri a gaiola É, tô muito longe Tá, tô conseguindo ver Ó, eu só tenho que usar o Shambles Que volta a cada 3 segundos Ó Caraca, nossa Ah, não, não, Shambles não, desculpa É o Taked Aqui Beleza, tô vendo Tá vendo? Eu acho que alguns já morreu até por canta da gaiola Tá todo mundo subindo Tá Fica vendo Tô vendo Continua vendo Olha o tanto de boss em volta Olha Morrendo tudo Ó, os itens dropando, os itens dropando Sim, e morrendo tudo Caraca, velho Todos morrendo, literalmente todos morrendo Nossa, que OP, hein? Agora meu PC vai travar Você consegue desativar que eu saio correndo pegando tudo? Minha vitória tá vazia Calma aí, calma aí Eu vou fechar a gaiola aqui Beleza Pronto, fechei a gaiola Vou sair correndo Ah, foi os itens Ah, não, tranquilo, tranquilo Tranquilo Eu consegui pegar da spec Tá, vou fechar a room E aí, você viu? Eu vi É porque, tipo, eu não consigo gravar isso Porque meu PC trava quando eu faço isso, tá ligado? Nossa, mas eu vi tudo Tipo, então, você conseguiu ver tudo Tipo, eu joguei o Shambles ainda que foi errado, tá ligado? Que matou alguns Só pelo canto da gaiola E depois eu usei o Takit Que é o ataque certo que eu tenho que usar Ah Que o Takit eu consigo erguer Eu, como o Takit ele volta a cada, tipo Eu acho que é 3 ou 5 segundos Eu consigo erguer o cara infinitamente Nossa Quantos packs você conseguiu nessa graça aí? Consegui 2 packs praticamente De XP ou de Points Up? De Points Up É muita coisa, mano De XP eu consegui 3 quase É, isso porque você não conseguiu pegar todos Porque quando eu fecho a gaiola Os itens, a gaiola meio que mata os itens, tá ligado? Aham A gaiola, ela é como, sei lá Acho que ela é como se fosse um comando de kill Tudo que bate na gaiola, morre É que é muito forte, né? Ela é muito forte Caraca Ainda mais que eu tô com a Maestria Alta Quando eu fecho a gaiola, não funciona, tá ligado? Não é um kill Mas aí, quando, tipo Não, tipo, quando eu fecho a gaiola, é um kill Só que é um kill em coisa baixa, tá ligado? É como se fosse um dano Então, necessariamente, sei lá Se eu fechar a gaiola, eu não mataria você, entendeu? Ah, entendi Agora, se você bater no topo da gaiola Aí, velho, eu vou de base Sim, você vai no topo ou nos cantos Qualquer lugar que você bater na gaiola, tu tá morto, mano Caraca, velho É muito forte, muito, muito É muito roubado É muito, muito roubado E é muito bom pra farmar É, bom, deixa os... Cara, eu consegui pegar fragmento... Eu consegui pegar fragmento haki Aliás, pelo... Ah, você pegou nesse meio todo o que aconteceu? Sim Peguei um... Ah, que já... Mano, você tem uma shulker? Por favor, fala que sim, velho Eu não aguento mais, mano Cara, eu sim Peguei da marinha Nossa, me dá isso aí, por favor, velho Tava lá na marinha Nossa senhora, obrigado, Deus, velho Mano, você não tem noção o quanto eu tava usando de uma shulker, velho É bom, né? Porque eu precisava... Eu precisava de guardar especificamente as belli, velho Cara, lá na marinha tem muita, muita Eu acho que eu vou voltar lá e vou pegar mais Nossa, por favor, faça isso, mano Sim Quanto mais shulker, melhor, velho Porque, assim, direto eu tenho muito belli acumulada Eu não posso ter muito belli acumulada, mano Cara, sabe o que eu percebi? Você me droppou isso sem querer, ó A espada? É, a em ouro Não, eu acho que foi o Mihawk que morreu e droppou, brother Eu não dropei pra você, não É, tá encantada É, mas eu não dropei pra você, não Sério? A em ouro Eu tô com a minha em ouro aqui Olha aí Ah, beleza, então É, deve ser algum Mihawk que morreu e te droppou, mano Eu achei que tinha sido você, então É, beleza Tem a em ouro aqui Só se eu dropei sem querer Mas eu acho que eu não dropei, não Não me lembro de ter droppado nenhum em ouro pra você Bom, agora sim E a sua fruta? Como é que ela tá despertada? Deixa eu ver Ó, calma Se liga É, é verdade Agora você vai ter os 200 milhões de haki É Cara, se tu quiser farmar Quando você quiser é só se me chamar, velho Pode ser Porque literalmente O que eu tenho que fazer é só abrir a run, mano Eu só tenho que fazer isso É, bem óculosinho, né É, eu só tenho que abrir a run, mano Eu abri a run e jogo os caras pra cima Eu consigo matar todos Literalmente ao mesmo tempo Pode ser qualquer boss Todos os bosses morrem, mano Qualquer um Tipo, o den Qualquer coisa Qualquer coisa É muito roubado isso É muito forte, cara O poder da run é muito grande, mano Vou mostrar pra você Tá com quantas maestria agora? Se liga Eu tô com 300, ó Poxa, você tá com 300 agora? É, eu tava com 285 Pera Ah, tá Calma, calma, calma Tem que limpar a me inventar, ó Mano, se não vir aqui nesse Eu vou ficar muito bravo, velho Pera, pera Ixi, veio Veio? Aham É o qual? É o Gear 4? Não Veio o Gear 2? Aham Toma Caraca, que massa Nossa, mas já fiquei mais forte É, já começou a ficar forte agora Deixa eu ver Deixa eu ver, me acerta um tapa aqui Pode? Pode, né, mano Vê É, dá 3 de dano 3 de dano? Aham, é, nice É, nice Acerta na espada Acerta na espada Pode? Pode? Pode, pode Vê, toma Só 5 Tá, e nesse daqui? Deixa eu experimentar Deixa eu experimentar algo Pra ver se você ainda tá Esse daqui é o mais forte, ó Deixa eu ver Pode ir? Vê Dá 4 É porque eu tô com a maestria em 505 Nossa, você tá muito forte Eu tô bem forte Eu pretendo dopar ainda mais minha maestria Uma pergunta, ô Crazy Tenta desativar o Hakimi e dar um tapa Calma Tá Beleza, vamos ver Você tem que me acertar um tapa Não Caraca, real, mano Caraca, você pegou efeito de logia, velho É muito roubado, velho Muito massa Aí tu com a OP é muito roubada, mano Nem eu sabia Mano, olha isso, velho É, é surreal Agora se eu colocar o Hakimi A mágica acontece É, se eu colocar o Hakimi Você me acerta Nossa Ah, mas é massa, velho É massa Seria da hora se sem o Hakimi também Imagina, até com o Hakimi na santa É, você é doido Seria muito OP, velho Mas, caraca Mano, muito foda, velho E o bom é que agora a gente pode ficar com o Hakimi ativado O tempo que a gente quiser, né Sim, velho Nossa, foi muito bom Querendo ou não, o reset foi bom, velho É, esse ritual de reset do Brennan foi muito ótimo, velho Sim, velho Foi bom pra caramba Bom, basicamente é isso, mano Consegui a minha fruta despertada Você também conseguiu o Gear Second Agora a questão é o que a gente vai fazer no próximo passo Porque, bom O próximo passo agora é quebrar todo mundo no soco E ajudar o Ericão a ficar forte também Porque ele vai ter que liberar o poder dele, né Sabe o que eu tô pensando? Aliás, você tava querendo pegar a Minky com a coisa, né Por que você não pega a Dragon? Eu vou fazer isso agora Porque, tipo, o bom que você me falou Quantos fragmentos você tem, velho? 30 Ó, toma aqui, velho Quanto você tem? Pega aí Ah, que isso, velho Você é muito generoso Muito obrigado, mano É, a gente é uma tripulação, né, mano A gente é uma família já Ó, vou pegar aqui, né, então Pega aí Nossa, velho Cara, eu tô ficando ansioso, velho Tem que pegar o Dragon Claw 1 Depois pegar o 2, tá? Sim, vou fazer isso Sabe qual ideia eu tive? Que você me perguntou Pô, você quer ver um bagulho curioso? Você lembra que eu falei que a minha maestria tá 505? Sim Você tá com quanto de vida? Eu tô com 160 Olha só Cadê você? Coloca aqui Tô aqui Vamos aí Tá Quanto que deu? Me deu 10 Esse ataque aí, se eu te falar que ele não dava 1 Ele não dava 1? Não Esse ataque é muito fraco Cara, mas será que funciona também comigo Provar a minha maestria tá um pouco mais forte Ó, esse daqui é o Gomu Gomu no Piston Que é tipo o meu ataque mais inútil Deixa eu ver Vê se ele dá dano Ele só dava 1 de dano Dá 1 É que a minha maestria tá mais forte Tipo o meu tapa É, tirou bastante Tirou 10 Tirou 13 13 Então Então 1 tapa Tirou 13 1 tapinha É por causa da maestria, mano A maestria ajuda muito, velho O que eu vou tentar fazer agora é erguer ainda mais minha maestria, tá ligado? Pra eu conseguir ficar mais forte ainda E o objetivo agora vai ser a gente destruir a marinha Tipo, literalmente qualquer um que estiver no nosso caminho também, mano Por causa de tudo que aconteceu já A gente vai, basicamente, aqui a gente vai botar um ponto final nessa história E vamos voltar à nossa vida de pirata Sim, eu também tive essa ideia Porque assim que eu conseguir pegar minha guia 4 Você já tá bem forte O Ericão também tá muito forte Mano, eu acho que com a Gaiola e o Run agora Pra ser bem sincero, Crazy Eu consegui, sei lá Mil de maestria é questão de tempo, mano Sim, então A gente consegue, sei lá Dominar o mundo inteiro E bom É Não tem como os marinheiros virem com a gente, velho Mano, não tem como ninguém, velho Depois de um momento Porque se eu chegar em mil Mano, mil de maestria Esse, um ataquezinho básico da minha Ito Vai tá dando, tipo, 20 de ataque Então, pra você ver E sem contar que tem a Gaiola, mano Calma É que eu preciso só de um Você vai me dar efeito Não, não, não Pronto Ah, não pegou em mim, ainda bem É, só de um Ó, dropou o bagulho ali, ó Pronto É, valeu Ah, você precisava só de um, velho Já era Tem os dois dragons Tem as duas dragons já? Uhum, faltava só um É É, só você pegar a B2 agora Você vai ficar muito forte Você tá que level, aliás? Eu tô no level 65 Ah, tá É, tá bem OP, né, velho É Não, é OP, OP eu não diria OP, né? Você tá bem mais Mas, bom Eu vou fazer de tudo pra não ficar pra trás também, né? Vou começar a matar boss Que eu tenho muitos cartazes Eu, tipo, tenho mais do que 10 É, nossa recompensa também já É, nossa recompensa também tá muito alta já É, eu vou trocar todos os meus bellies acumulados em cartazes, mano Beleza? Beleza Vai fazendo isso Que eu também vou fazer a mesma coisa Pra ele não ficar pra trás Pode ser? Tranquilo Caraca Agora sim a gente tá começando a ficar forte, moleque Sim, velho Pô, o poder da Rita despertada é muito forte, mano Eu queria achar alguém agora, velho Se eu achar qualquer um Eu consigo acabar com a pessoa, velho Cara, imagino, velho Bom, se aparecer em Sei lá Alguém morreu pra magia Sabe o que foi eu que matei Beleza Então vai lá, Inê Boa sorte que eu vou ficar aqui treinando Caraca, velho Bom O Inê tá muito forte É a hora de eu ficar forte também Porque se eu não ficar forte também Eu vou acabar ficando pra trás Eu acho que pra pegar o meu estilo de luta Eu tenho que tirar isso Vamos ver agora Não Como assim? Deixa eu ver Já possui o estilo de luta? Vixe, calma Calma, tem que fazer isso Tá, não tá indo Limpar o estilo Ah, tem que limpar o estilo, velho É Tá, depois eu vejo isso daí então Beleza Então eu tenho que limpar Eu vou treinar E vou ver se a minha guia A minha guia de second Que é a segunda marcha Não é tão forte assim, galera Então, bom Eu vou ter que ficar mais forte, velho Tipo É urgente Pra eu ficar mais forte Tipo Eu preciso ficar mais forte agora Ah Sabe qual é o bom, galera? Esse daqui que dropou O que eu vou fazer? Haki do rei PP1 Beleza, então PP1 Fazer um haki do rei, né, galera Despertar haki do rei Boa Haki do rei Luffy Beleza Tô com o meu haki do rei É Caraca Ah, tá faltando um Caraca, tá faltando um, velho Nossa Não, na real dá Dá sim Porque eu tenho meu esse, né Caraca, dá Dá Caraca, mano PP1 É, velho Já já eu faço isso Eu tô com medo, velho Tipo, eu tô com medo Tá, vou guardar isso daqui no meu inventário É bom eu usar isso daqui também E depois eu acumulo pro Ericão Porque, tipo, bom O Ericão não tá tão forte Então vai ser bom eu guardar pro Ericão, velho E olha Velho, minha recompensa vai tá subindo muito, velho Minha recompensa vai tá subindo que nem doido já já, velho Mas eu vou upar tudo isso, velho Isso é louco Vou upar demais Cara, eu vou tentar derrotar todos os bosses que eu vi pela frente Tipo, todos, todos Todos os bosses que eu vi Eu vou tentar derrotar Tipo, todos, todos Tem minhas raças Tem cartaz Tem tudo aqui, velho Nossa, eu vou ficar muito poderoso, galera Vou ficar muito poderoso Tá maluco, mano Acho que nem Mano, ninguém vai querer bater de frente com o Mico e o Nê, velho Com o Mico e o Nê e com o Ericão Acho que ninguém vai querer bater de frente Quem bater de frente é louco, mano Quem bater de frente é maluco, tá ligado Mais louco do que eu, mano Vou tá usando esse modo do Roger Porque ele é mais forte do que na segunda marcha, velho Pra você ver Quão útil é na segunda marcha Eu vou tentar derrotar contra alguém Ah, o Sandy, velho É Não pode ser uma boa tentar derrotar contra o Sandy Beleza Mano, eu tô um pouco em choque, pra ser sincero, velho Porque, mano Tô sozinho, entendeu Vai saber a Marinha Sei lá, ou alguém Ah, ninguém é louco, na real Ninguém, ninguém é louco Ninguém é louco Opa Ninguém é louco de fazer isso Ah, você tá achando que o seu estilo de luta Faz alguma coisa comigo, Sandy O seu estilo de luta não faz nada Você não vai arrumar nada comigo, Sandy Já era, já era, Sandy Ó, ó Ó, vai embora, ó Já era Nice Bom, o Sandy não arrumou nada Mano, o Sandy não arruma nada, na real Toma Cara, isso que eu nem, mano Imagina eu com, mano Com a Gear 4, velho Imagina eu com a Gear 4, velho A Gear 4 vai ser muito forte, galera Vai ser muito, muito forte Pronto Ah, peguei Cara, peguei o V2, mano Jabba Jump V2 Deixa eu ver Beleza Achei, 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 achei Tá aqui, tá aqui, tá aqui Mano Tá ali na frente, tá ali na frente Sim Ah, ele tá ali, tá ali na frente, tá vendo? Perdido Ah, não Calma, jogou o poder Já, já, já Usem habilidade nele, já Usem habilidade nele, já Tá, tá perdido, tá perdido Ok Ok Isso, isso, isso Bora pra cima, bora pra cima Ó, usa a habilidade Cuidado, cuidado E aí, amigo De boa? Meu Deus, o que vocês estão fazendo aqui, velho? Tranquilo Vem matar a piratinha, né, amigo? Vocês vêm matar a pirata, velho Tessive, Tessive, Tessive Tenho uma ideia Meu Deus, mano Tenho uma ideia, Tessive Ah, velho Meu Deus, meu Para de bater, para de bater, Tessive Para de bater, para de bater Para de bater Ah, mas tá, vai ter perdão agora, Drankão? Dele? Não, 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 calma E aí, Crazy? Mano, e aí, Crazy o que, velho? O que vocês querem comigo? Calma, fica parado, amigo Não O que vocês querem comigo? Amigo, fica parado, amigo A gente corre mais Não, depende A gente corre mais que você Você tá muito lento, amigo Você tá muito lento Vocês acham que eu tô lento? Drank, você afasta dele, Drank Você afasta dele, Drank Não, não, não Ele não vai usar poder Calma Não, eu quero saber O que vocês estão querendo fazer, velho Calma, amigo Calma, calma A gente veio conversar Não, conversar atacando o poder em mim Calma, calma Você tá correndo Tá correndo? Calma, calma Calma, calma Quero saber o que vocês querem fazer antes, velho Cadê seu amiguinho? Cadê seu amiguinho? Não, meu amigo Por que vocês querem meu amigo, velho? Não, a gente não quer seu amigo A gente quer você mesmo Tá, mas você quer fazer o que comigo? Isso daqui, ó Vem, é pra descobrir Ah, beleza Vocês têm o hack do rei Então vocês querem me atacar, então? Vamos matar ele logo, Drank Vamos matar, que... Vocês acham que você aguenta? Ativei a segunda marcha Pensa bem Pensa bem Nossa Tá Deita aí um pouco Errou Nossa, você acertou você mesmo, velho Nossa Cara, vocês acham mesmo que você... Meu Deus Vai, amigo Cara, dois contra um Vocês acham isso daí justo? Vai, amigo Legal Muito obrigado, mano Porque alguém me mandou pra longe Valeu, galera Falou, falou Caraca, mano Eu não faço ideia do que aconteceu Mas alguém me mandou pra longe Meu Deus, a marinha veio atrás de mim, velho Mano, o que a marinha veio fazer atrás de mim, velho Caraca Mano Beleza Eu não faço ideia Tá, eu não faço... Mano, eu não faço a mínima ideia Mas o que aconteceu? Mano, eu tenho que fugir Eu tenho que fugir muito Tenho que fugir muito Calma Eu já já Vou até mandar mensagem pra mim, velho Meu Deus, mano Cara, o que a marinha veio fazer atrás de mim, velho Cara O que a marinha veio fazer atrás de mim, velho Meu Jesus amado Calma Nossa, eu vou fugir muito, velho Meu Deus, eu vou fugir demais, velho Cara Esse cara tá insano de doido, mano Nossa, mano Eu tô muito fraco Será que eu deixei meus cartazes? Não, tá aqui Nossa, mas eu deixei meu baú Que merda, velho Que merda Que merda, mano Ele só provou que eu preciso logo da G4, velho Ele só provou que eu preciso logo da G4 Tá Eu acho que aqui tá bom Cara, eu acho que aqui tá muito bom, mano Cuidado Marinha Tá atacando Atacando Agora Boa Nossa, mano Nice Pera Um pouco Perto De onde a gente se encontrou Ele está bem forte Vai, calma Vou ter que levar mais no hotel Quase fim de base Calma Mano Pronto, falei Caraca Nice Tá, galera Meu Deus, mano Bom, eu consegui sobreviver É o que importa, velho Caraca Eu consegui sobreviver, mano Beleza É o Inê Isso com certeza é o Inê Com certeza é o Inê Caraca, velho Nossa Caraca, mano Bom Bom, agora eu tô mais tranquilo Eu sei que o Inê tá com eles, velho Será que o Inê fugiu, velho? Era o Inê e o Tessib, mano Será que o Inê fugiu, mano? Caraca, mano Mano Meu Deus, velho O Inê não fugiu Nossa, o Inê levou os dois Mano, o Inê levou os dois, velho Meu Deus Caraca Pouco debochado, né, velho Pouco debochado, né, velho Caraca, mano O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? É um ataque É um ataque Como o Red Hawk Decide Damage Nossa, mano Eu vou testar Cara, eu vou testar muito isso Vem Zoro Galera, eu tenho que ficar mais forte, velho Eu tenho que ficar mais forte É, não é tão forte Na real, na mão é Na mão é muito forte, galera Na mão é muito forte Boa Cara Quer saber? Chega, galera Chega Agora é hora de eu ficar mais forte, galera Tipo, já passou da hora Já passou da hora De ficar mais forte, velho Bom, eles tão discutindo ali, velho Caraca, mano Já passou da hora De eu ficar mais forte, galera Chega de ser um peso Pra minha equipe Chega de ser um peso Pra minha tripulação, velho Chega, chega É, galera Como vocês viram aí, mano Eu derrotei muito o boss E com certeza O Lau Tipo, ele é o mais chato da Adam Tipo, ele é o mais chato Consegui um, dois, três packs, velho Bom, eu não sei se três packs Vai adiantar muita coisa, né, galera Mas espero que sim, velho E eu vou fazer o hack Da observação avançada também, velho Caraca, mano Que nice, velho Que nice Vamos ver Cara, eu quero ver o quanto Eu vou ficar, galera Vocês que estão assistindo aí Vocês acham que eu vou ficar Com o quanto de maestria, velho Espero que no 400, velho Bom 400 seria nice Mas eu acho que não chega, não Acho que vai faltar pra 400, velho Na real, não sei Pode ser que chegue Cara, se eu chegar a 400 Eu acho que eu libero a G4 Mano, se eu liberar a G4 Eu vou ficar muito apelão, velho Tipo, muito, muito, muito apelão, velho Espero que eu consiga Tá Mano, 340 Cara, olha isso Olha o tanto que eu tô upando, velho Cara, se faltar Eu vou ficar muito triste, mano Tipo, se ficar Mano, se faltar Eu vou ficar muito magoado Muito, muito, muito magoado Bom que eu tenho muito belinho acumulado Pra ficar comprando cartaz Então eu vou comprar, tipo Um monte de cartaz É, vai faltar Caraca, velho Nossa Não liberei Fica vendo Calma aí Eu vou ter que achar uma crafting table, velho Caraca Vai achar não, né Fazer uma crafting table Mas eu não liberei, velho Caraca, velho E eu vou ter que ir lá na marinha de novo Pra pegar mais Vou pegar mais shunker, né, velho Bom, não sou burro Peraí E safe Calma Aí Nice Vamos ver Mas eu acho que não Vamos lá É, não Ai, rapaziada É Bom, pelo menos eu tô forte, né, galera Não pode negar Não, forte eu não tô, né, galera Tô ficando forte, mano Não pode negar que eu tô ficando forte, né, galera Ai, eu queria realmente, mano Eu queria, tipo, do fundo do meu coração Pegar a G4, mano Mas eu acho que é só no maestria Mano, 400 ou 500, velho Cara, eu vou ter que derrotar muito 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 Tipo, muito Muito Boss pra conseguir Mas é isso, rapaziadinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se não for inscrito, inscreva-se no canal Ative o sininho Até o próximo vídeo Meio dia, três horas da tarde Seis horas da noite Tamo junto, galerinha Até o próximo vídeo Até o próximo episódio de guerra Um forte abraço Valeu Falou E tchau Fui, rapaziadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau